Opa, bom dia, mas bom dia mesmo, hein? Mercadão Municipal, ó, São Paulo, certo? Estamos no Mercadão Municipal de São Paulo, bem no centro aqui, ó, hoje nós não teremos a live, nós vamos fazer hoje aqui no Mercadão, aqui ó, Saporito, Mercadão. Ele falou, passou me xingando aqui, mas tudo bem, aí a galera, a galera aqui no Mercadão, ó, temperos, aí é lógico, né, como eu tô aqui no Mercadão, que eu vim aqui no Braz, aí é lei, né, Rafael Medeiro Pires, aí é lei, né, você vim aqui comer aquele sanduíche tradicional, aqui, ó, a uso de máscara, lave suas mãos, mantém a distância segura, tudo direitinho, aí vamos manter e comer aquele lanche tradicional, né, aqui o lanche tradicional do Mercadão, aproveitando o embalo, né, estamos aqui, ó, vamos sentar aqui na sala de, na praça de alimentação, e aí já solicitar aquele, ó, tem o embalo de pusilha, tem o bar do Mané, é, a delícia do bar do Mané, é esse aí tradicional aqui, do Mercadão, tá vendo? Olha aí as cores da portuguesa, daquele, cores da luz ali, e é cores da luz, né, vamos aqui já no Mercadão, certo? Então vamos, vamos naquele lanche aqui, gente, deixa eu virar um pouquinho a câmera pra mim aqui, vamos aqui, ó, beleza, então? Vamos aqui, Mercadão de São Paulo, vamos naquele lanche aqui no bar do Mané, e aí, embora, então a live hoje vai, vai especial, tá bom, galera? Valeu? Um abraço, moçada, até a próxima, tchau, tchau!